Música 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 Faz tempo que não acontece, só que você se fudeu Porque o resultado hoje é diferente do museu Sabe por que eu vou mais pra frente? Porque eu sou MC aqui na rima que é muito mais inteligente A diferença que eu sei fazer as referências Você é muito fraco, você não tem a inteligência Você é o menorzinho, vai ganhar grito aqui Eu vim pra fazer fistali pra te amassar Não sei a diferença, que essa é a parada Eu vim pra fazer fistali, encher a sua cara de porrada Dá até uma travada pra ver que nem é decorada Pra ver que sua cara hoje vai ser amassada Sabe por que você é cabaço? Amassa sua cara igual amassa minhas letras de papel de amasso É diferente do museu, realmente é um prospero É porque lá deu terceiro, aqui é dois a zero Aí, sem maldade, aqui você vai perder E cê sabe né mano, que eu vim pra matar você Falou que vai dar porrada, essa cê é toma Mas é a sua mente que tá com o hematoma Isso cê não entende, aqui é sem calor Aí cê tá ligado, o Thiago te assassinou É a primeira fase, eu fico puto Vi que tem um alvarenga, vai ser menos de cinco minutos Aí cê tá ligado, que eu vim pra raiz com a chá E nessa aqui você é pote pá Falou de museu mano, cê é incompetente Eu já te ganhei dez vezes parça, não é hoje que vai ser diferente Eu rimo em qualquer beat, só que eu sigo na fé Só que nos MC, eu bato aqui nos qualquer Que nunca banda bem no mic, tio MC não é só ter um cap E porta porra de um mic é ter um coração Nas cima pesadona, cê tá ligado que derrota Você coleciona, e olha que é nesse mês Olha o reféu família, pode dizer que cê é meu maior freguês Que sempre perde, nunca tem ritmo e poesia nessa frenética Sua rima que é patética, nunca que é poética Tipo com a minha mente, que eu vou te bater e é Frequentemente, porque cê vê que é sem demência É frequentemente com as punchlines cê sente essa frequência Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí na moral, bagulho tá bonito, tá lotado, sem maldade Tendo energia família Uou, 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 uou É assim mano LC Não é essência soltando descalço Você com o mic faz barulho Não, alarme falso É igual o seu talento Cê tá ligado que eu te quebro nessa rima E pra você hoje não tem calço É foda, te falo na pegada Você não entende até um pouco quando eu faço a rima intercalada Você vem falando várias vezes O cara tem coragem de falar que dele eu sou freguês Bagulho é diferente, a rima é envolvente Eu falo na pegada de rua, sou transparente Tio, nessa pegada a cena é consequente Aprenda ele, cê, ganha e vencer São coisas diferentes Tá ligado que eu vou ter que te contar Sem a risade, então eu vou ter que te planar O Mark Farner, relaxa, cê sabe, com certeza Não preciso te atacar, cê perde de própria A natureza, cê tá ligado mano Porque eu sou sábio igual druida Cê é tão fraco que você, a natureza cuida Quer dizer, isso não cê sabe, cê vai à tona Cê é tão feio que a natureza não cuida Te abandona, tá ligado Então moleque, eu vou contar Que eu sigo maldado pesado na fita Moleque, vai descolachar Pra mim, você é o moleque Você não vai ter nome no rap Só tem rap no nome Se é que cê entende Então por isso que você tomba Porque a rima do krauk é muito mais monstra Você é o krauk Se tá se achando foda No e-krauk você é o crack Porque sua rima é uma droga Mano, agora você vai tentar Até porque cê tá ligado Não vai nem argumentar Pide o vibe duas vezes E não mostro a ideia Pide o vibe duas vezes E não anima a plateia Ô paro Agora você desanima Mano, na moral eu animo Só com a minha rima É natural Agora mano, na moral Você vai perder Porque eu sigo no instrumental Mano, você pagou de loser Então não esquece que cê natural É o mais difícil das poses Otário Agora cê é hipocrisia Você não vai entender Porque isso é filosofia Tua morte vai chegar Mas CD sem segredo nesse beat Vou te mostrando que em casa é Jandira City Mas na tranquilidade, mano, sem Lorata Vamos ver qual vai ser a bosta da tua resposta Aí um conteúdo e outro pederastia no instrumental Vê a diferença, o Cid de Jandira e o Cid do Nacional Você sabe que você não representa nada fazendo no instrumental É gastação e pederastia animal Rima ganhar de rima, me diz porque o Orochi ganhou o nacional Aí você é um bosta, não manja de nada Vai vendo que eu faço a rima truta aqui que é bem pensada Eu posso te dizer porque o Orochi ganhou o nacional Mas não foi você, foi o Orochi, então goze com o próprio pau Você sabe é básico fazer o freestyle em cima desse instrumental Não é gozar com o próprio pau, você é escroto Aí, na moral pra mim você é escroto Aí, na moral, eu faço sofrer Mas se fosse no nacional contra você na primeira fase O que aconteceu agora vai se repetir Sim, sim rapá, mas é tipo o Marechal, meu irmão Você não tava lá Eu faço free, tirei a foto com vários e na foto eu não te vi Aí Tudo bem Aí O Sid te enterra É Pique Marechal, eu te mostro que eu tô pronto pra essa guerra Mas na moral é que eu já seja inteligente Vim pra batalha da Odeia, eu ganho espírito independente Você paga amigo, fala que é Marechal, mas griopa tu é comida de rico Entende a parada, essa é bagagem Você fala de griopa, você nunca entendeu mensagem É o Mota, é o Mota, 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 Mota Mota a sua presença aqui, certeza que me incomoda Vou dar um passo aqui pro lado pra você caber na roda Você é gordo, geral já sabe, não precisa o que dizer Sinceramente, acho que tu vai se fuder Você é gordo, certeza que você gosta de comida Eu acho que é o maior amor da sua vida Só que agora você é cabaço Gosta tanto de comida Que trouxe pizza debaixo do braço Sinceramente, eu vou chegando agora Sou honrado pro serviço Sinceramente, sou arrombado Por isso que eu chego aqui no improvisado E você, com certeza, que eu não me esbarro Eu tô tentando imaginar você andando de carro Você andando na janela Minha rima é direta Você olha pro lado, a teta parece que tá dando certo Mata a mão Eu amo comida mesmo Mostra que eu tenho as manhas E vou matar você porque a premiação vai ser lasanha Vai ser lasanha Agora você some, é pizza São tempero, não é peperoni Falta tumbeiro na rima Agora eu chego bem Nessa disciplina eu mostro que eu mando bem Porque não é da teta Nem vem se testa Porque não é teta na sua testa Porque você só vem são beta Mas tudo bem Eu vou chegando ao seu atraio É roda, é matemática Se não passa de um pi raio E a gente volta pra você Que você não sabe esse problema Você nunca vai resolver Mas tudo bem, eu faço verso com decência Agora o gordinho Ganha do pederasta aqui com inteligência Eu não entendo esse palerma Cê tá de touca Ficou seis horas no busão Pra vir falar da minha roupa Se eu tô de calça, bermuda Isso não custa Contra o guio Você se encontra em uma saia justa Só pra você entender Sou um perfeccionista Quando eu tiver rimar Não assista Desista Não persista Porque seu MC fraco Por isso que nessa pegada Que eu te ataco Aê, alguém incendeia Agora tenta o fantástico Cê não tá por chamas Eu olho é que coisa feia Aê, já era alguém Eu cheguei a bala Cê não tem argumentação Sua boca cala Aê, mano Volta lá pro seu CPF E esse quadrado aí Da Dilma Rousseff Eu não vi a toa não, mano Eu não vi a toa não Eu não vi a toa não Ó, 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 ó Eu não vi a toa Estouro o champanhe Eu vi rimar, comemorar Com meus parceiros E dar orgulho pra minha mãe Esse é o papo verídico Pra você aprender Se liga no meu papo Eu mando aqui no proceder Aí o meu parceiro Eu tô sussu É Dilma Rousseff Tem desse jeito Eu nasceu da Valeia Azul Ô, camarada Eu faço aqui na levada Eu chego fazendo Minha rima Tá ligada, articulada Tu é feio pra caralho Na moral, vou além Cê só vai ganhar aldeia Quando o pai de Tio Se vê que cê rima bem Pegou um treinadinho Aprende a resposta Eu chego pro vago Agora que você é um bosta E essa ideia Falta de eu rio todo dia Se liga no meu papo Eu chego aqui sem heresia É feio e moreninho E come traveco Tu parece calango rango Do desenho do deserto A gente tá mesmo Quando o vídeo virar Rapaziada Moleque, não é Que eu faço isso aqui Por TV fama Sou bem diferenciado De você Que só pinta na grana Se você for parar Pra pensar Eu tô trampando Pra caralho Somente pra minha vida melhorar Eu não penso Na grana Dos políticos em Brasília Eu penso na consequência Do rap Para a banca Minha família Se você não entendeu Agora eu não comparo Quem fala de cuspir Eu cuspi você Eleitor do Bolsonaro Não é questão de Brasília Melhor cê canta a sofrência Cê colou lá Mas eu não vi Nenhuma diferença Se você colasse Lá no Planalto Dominasse aquela porra Tomando tudo de assalto Tomando tudo de assalto E eu mato bem Lá eu tomei de assalto E a vitória também Falou De Brasília cê perdeu Eu te bato na aldeia Se quiser eu também te bato no museu Você não cumpre seu papel Cê ganhou a vitória Da entrada pro céu Porque seus versos nem é eterno Eu te mato hoje Deus te rejeita E cê mofa no inferno Tudo bem moleque É menino A morte pra mim não é problema Pra isso todos é destino Aliás tudo bem A rima trouxe do caderno Se rimar mal é pecado Cê vai direto pro inferno Isso é verdade Só que a diferença É que minha raça Morre com trinta de idade A sua vai um pouco Mais adiante E o pensamento Ofuscante Não fica distante Trinta anos de idade Tá de pose Você tem trinta anos Exatamente Cê morre hoje Cê tá ligado Agora você perdeu o banca E hoje cê não trouxe A sua panelinha do Ibiranga Cê tá fudido Interjetado no papo reto Cê sabe que eu vou mandando Ideia é discreto Cê tá ligado Seu bigode é brabo Por ceder Esse é o bigode disfarçado Tão disfarçado Que cês nem vê O bigode é disfarçado Tá com camisa camuflada Pode crer Até meu bigode Tá mais pronto pra guerra Que você Eu paro Nem tô sendo aqui agora Você até tenta rimar Sendo revigora Fala do cabelo Cala a boca Olha o tamanho do seu crânio Não sei como essa porra Cove dentro dessa toca Eu paro Por isso que cê vai morrer Mano na moral Certeza não vai prevalecer Aí Mano na moral Vou falar Até porque parceiro Não vai nem argumentar É dez É terço Eu vou dizer Então reza um terço inteiro Porque eu não vou ter piedade de você Agora Vê se pega o tocadilho Mano você tenta Só que você não é andarilho Aí tiozão Mano Se fudeu O tio se foi do RJ E representou bem melhor do que você Na moral Eu vou no verso Cê tá ligado Que sua rima espera Tá voando no espaço É Angry Birds Nossa Em pedaço de bosta Voando na atmosfera Atmosfera é o caralho Seu salaflário Faço rap Porque eu sou interplanetário Cusão Deixa eu te fazer Aquela função Em nego drama Te ganha de improvisação Na moral Eu te falo vacilão Não é interplanetário Que no rap Você nunca tem visão Então cê tá ligado Na moral Cê tá moscando É bobo Porque cê pensa Que é o telescópio Eu amo Nada a ver Meu mano Eu tô naquele pique Sua rima é igual água Em Júpiter Não existe Entendeu? E quem quer te dizer Em nego drama Chega no frio Que é só lazer Aí Na moral Eu te falo animal E o céu Que é o planetinha De cristão Então cê tá ligado Perpetua Ele pensa que é xuxa Aquele que é planeta E toma um banho De lua Nada a ver Chego aqui Um só caminho É xuxa Que você fica dançando Rebolando os baixinhos E ainda quer remar Então cola no freestyle Escola aqui pra somar Aê Não é pra somar Porque é assim Cê tá ligado Que nesse freestyle Cê não vai até o fim Pra continuar A ideia pro meu povo Bola o seu culo Com o dorocha E da mariléia de novo A vida é muito doido Nada a ver Se liga no meu papo Eu vou fazendo Aqui no proceder Não fala da minha mãe Se liga na tristeza Independente de vício Ela sempre vai ser uma guerreira Demorou é muita treta Já que o tema Você tava até falando Da ponte preta Sou esquecida que nem ela Agora eu sou sincero Cê é lembrado igual Palmeiras Cê perde de 3 a 0 Não cê falou de braga mano Cê é mané Não é receita Cê fala merda É igual louro José Ai Isso cê não entende Cê pode crer E agora nessa fita Tu crescem desmerecer Um bagulho Eu não entendi Desse vagabundo Eu que sou papagaio Sei que copia a rima de todo mundo Vai se fudê Eu nem preciso falar que o Tiago é clichê Não é que eu copio de todo mundo Pode crer Tá com invejinha? Porque se é um merda Eu não copio em você Ai Se é uma mulher de meu nome Cê pode crer Uma pessoa que eu não me inspiro no mundo É você Realmente você é muito clichê Até na tataravó Tem os versos menos ultrapassado Que você É muito fácil falar que eu sou clichê Mas você é ruim Nem o simples você consegue fazer Ai Cadorão Cê tá de amarra Já que é futebol Cê perde na batalha E no cartola Mas demorou irmão Cê não é chegado Nesse mundo de pessoa em gol Vim pra ser diferenciado Cê não entendeu Cê não tá ligado Cê faz o comum Cê é igualado Agora eu entendi que a sua rima é feia Ele é diferenciado Percebi Ele é o mais bosta da aldeia Cê é o diferenciado É o diferenciado Em número um Ele é fracassado Oh my god Oh my god Aí Eu chego fazendo a rimação loja Já que ele puxou o papo Porque é o doido Tudo Bob Esponja É bem parecido Moleque Cê tá fudido Cola aqui na rima E cai para esse conflito Você não entendeu Por que você não eleva Você falou que você Me queima até se for Fogo com pedra Vocês não entenderam tudo Na verdade é fogo No xixarumbo MC Cracudo No MC Cracudo Na sagacidade Se embolando desse jeito Eu acho que é você Que tá fumando o craque O craque foi do morro E pediu o leozinho Descinto Você que fuma craque Cê parece que tá em regime Sem maldade Adversário Nunca é superxime Sabe por que Que eu falei de regime Eu posso até fumar craque Mas no futebol Eu que sou o craque do time Mas nada a ver irmão Deixa logo eu te falar Falou de futebol Eu tô pique Messi rapá Mas se hoje eu sou Messi rapá Eu chego pra assimilar É aquela letra Que eu tive um Ronaldinho Pra me ensinar Aê família Aê Primeiramente Para de decorar amigo Esse verso Você ia nadar na cipher Que cê ia fazer comigo Aê Demorando um ato mal O leozinho é Neymar Mas ele é real Ah Neymar o caralho Rimo estilo Yami Eu sou da época de Ronaldo Fenômeno Kaká e Zidane Aprende Que você vai tomar Nesse confronto Nego drama Chega na rima E você toma o tombo Demorou Falou de Zidane A pegada Cê perde E chora A batalha Que nem ele Quando os cara Dá uma cabeçada Você não entendeu Demorou É isso aí É isso aí É isso aí Mandar de moleque Agora o leozinho Já assimilou Então se liga Já viu africano, parceiro, disfarça a raiz O bagulho é muito doido, na moral, perguntei nada Então se liga no meu papo, eu chego na improvisada Aí parceiro, fecha o bom Dixon Com esse cabelo, vai crescer, vai ficar igual a mulher do Romy Simpson Você quer falar de Ben 10? É muita teta, aqui 70 Só que você não usa sua massa cinzenta Otário, é que cê só reclama É Ben 10, comeu certinho Porque é aqui que tá o chama Tá o chama, mano, cê tá tonto Pegou o relógio, ativou no modo monstro Otário, não, não, não vai ganhar e meio que o drama vai chegando, sua mente vai improvisar Cala a boca, aqui toma pipoca É monstro, você é o bambam Eu sou leu e tronda, desmaia depois do soco Otário, é um otário, eu até confundi Mas não dá nada, porque dessa forma não dividi Dividir é o caralho, na moral é na levada Tu tá pequena, se alciva, perde só com a canelada Bagulho é muito doido, aprende fazer free Nego drama vai seguir, eu nunca vou desistir Falou de canelada, cê desanima A canela você cheira, põe sua rima Cê comprou com China, fechou Cê é mongo, é banheiro, a mãe dele Cadê o nego drama? Ele falou, sou eu bola de fogo Tchau